Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E uma coisa interessante desse Bomberman, que vocês vão ver, eu fazia bastante, é usar iframes, né, que nesse Bomberman você tem muito iframe. Então você passa a fase inteira com iframe, basicamente. Eu só vou parar de usar quando for pegar um item, então aqui eu pego um patins, que é bem importante pra run, porque quanto mais rápido, mais rápido. E nessa fase agora vai ter um fogo, que tá no inimigo, que tá no... esse inimigo aqui. Consegui pegar, inclusive peguei o chute junto, que geralmente não é algo que a gente quer muito pegar, mas se pegar é humilde. É pelos GLs também, by the way. Bom dia pra geral. Aqui nós vamos querer também o pisante daquele guerreirinho ali, então a gente volta e pega. Peguei uma RNG muito bom, porque a bomba explodiu, olha a passagem. Então muito bom mesmo. Por enquanto o mundo não tá tranquilo. Nessa fase vai ter a bomba relógio, que é um dos itens mais importantes da run aí. Acabei de pegar ele, inclusive. Nessa run aqui você quer a bomba relógio, o fogo grande, né, o fogo dourado, o Golden Fire, que te dá... O fogo. E o Alpes. O Alpes tá nessa fase, nesse tanque aqui, ele que dropa. É só esse Bomberman que os inimigos dropam itens. Os outros já não dropam mais. E nesse Bomberman também, o chute dá dano, então não pode chutar, a bomba do inimigo vai dar dano. O que é muito da hora também. Nos próximos Bombermans, o chute não dá dano. E o que eu quero é pegar pelo menos 5 bombas, porque no mundo 5 é um torneio, e eu quero usar 5 bombas pra manipular o torneio. Eu já peguei bastante bomba, inclusive. E aqui esse boss, ele é... ele é isso daí. O que vocês estão vendo é o boss, basicamente. Ele é esforçado, né, tentou dar uma marretada, mas infelizmente não deu certo. Esse boss tem esse exploit, então, que você pode... Simplesmente... Ficar machando as bombas com os iframes, que os iframes são suficientes. Mundo 2, então, ele vai ter a Luvinha na próxima fase. A Luvinha é muito importante pra matar o final boss, mas também... Mas também pra algumas partes do jogo, que ela vai acelerar bastante. A Luvinha, ela tá nessa xícara aqui do meu lado direito. Peguei a Luvinha aqui. Inclusive, devido ao fato da gente ter manipulado o RNG, a gente sabe onde estão a maior parte das coisas. Então, o portal vai ser no mesmo lugar até o Mundo 6. No Mundo 6, o portal pode, então, estar em lugares diferentes, tem diferentes RNGs. Mas até lá, ele não tem essa permissão aí. Então, eu sei onde estão os portais todos, até o Mundo 6, pelo menos. Depois do Mundo 6, vira um pouco aleatório. Aleatório não, né? Tem mais de um padrão só. Aqui a Luvinha sendo muito usada, como eu falei mais cedo. É muito forte a Luvinha. Essa fase é meio chatinha, porque tem bastante dos come-come aí, dos Pac-Man. E pra matar eles tem que ser 3 hits, então a gente não consegue, né, sempre manter os airframes. E aqui tem o 2 pontinho, o Cloud 2 pontinho aí, para os fãs. Não dá pra matar eles só machando as bombas, né? Mas eu vou fazer isso até 7 hits, que é o tempo exato de eu perder os airframes. Nesse jogo, as diagonais são meio estranhas, então eu tomo bastante cuidado pra ver se eu tô na posição certa antes de estourar a bomba. Porque, às vezes, você aperta pra esquerda e o Bomberman, ele vai pra baixo, porque você baixa na parede. É um pouco estranho. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Mas foi tudo bem aí, passou, passou. Mundo 3 tem os últimos 2 itens do jogo aí, que a gente quer. E é esse que eu peguei aqui, que é a Spike Bomb, né? Um dos Bombermans mais novos. Não sei como que é o nome dessa bomba nesse Bomberman. Bomba vermelhinha, talvez. Mas ela é bem útil. E agora, o último item que a gente vai querer, pra ficar full item aí, pra fazer a run, é o Fogo Grande, o Golden Fire. Vamos pegar aqui. Opa, pegamos aqui. E ele faz basicamente isso, vocês tão vendo aí. Vou pegar essa bomba só pra garantir que eu tenho 5, mas acho que eu tenho 5. E agora, é só terminar as fases o mais rápido possível, o jogo. Como eu falei, esse Bomberman é um dos únicos que tem como abusar dos iframes. É legal que vocês vão ver as diferenças dos Bombermans, conforme vai passando. Então, esse daqui... Ele tem bastante de... Abuso de iframe, tem bastante manipulação de RNG, que eu já sei, nos são os portais também, o que é muito bom. Mas nem todos são assim, infelizmente. Opa, que isso? Vou fazer os diferentes aqui, mas eu spawnei um coração e eu vou pegar ele também, pra ir um pouco mais safe daqui pra frente. Exato, então, a bomba relógio fundi com a bomba vermelha, que é esse Pac-Bomb, e só existe nesse Bomberman, por isso que é tão quebrado. Os outros já não dá. O chute, por exemplo, dá dano, só existe nesse Bomberman também, os outros não dá dano. E esses iframes também, no 2, já não tem esses iframes. Mas, em outro Bomberman, volta os iframes, um pouco. Mas nenhum tem tanto quanto esse. Esse realmente é... Muito mais que o normal. Aqui esse boss, ele é o mais difícil do jogo, de acordo com todos os runners, porque... As garrinhas deles machucam bastante quando acertam você, e você quer sempre dar dano hit nele. Além disso, ele é bem rápido, então você tem que botar a bomba e se esconder rápido. E, como eu falei, as diagonais desse jogo não são tão fáceis de usar. Às vezes elas dão problema, porque você aperta em direção a um bloco, e o bloco te empurra. E aí você não consegue entrar no meio dos blocos, é bem... Faya! Mas, dá tudo certo aí, temos um coração, inclusive, de backup, tranquilamente. E esse também é o Bomberman mais rápido de todos. Na verdade, o mais rápido é o 5, por incrível que pareça. O 5 é o maior Bomberman, só que ele também é o Bomberman mais rápido, por causa que ele tem várias fases opcionais. E o 5, ele leva cerca de 12 minutos aí, mais ou menos. Enquanto esse leva uns 15, eu diria. Ah, esse item que apareceu ali, ele é o Mystery Item. Ele aparece de vez em quando, e ele é bem faia, porque ele muda o RNG das próximas fases. Então agora eu vou usar, vou já com o RNG meio zoado. Pelo menos nesse mundo. Eu vou ter que lidar com isso. Tudo bem. Não impacta tanto assim. Dez que eu não morra, acho. Tá tudo tranquilo. Devo dar pra pegar um 16 aí, humilde. Uma coisa que vocês tenham percebido é que quando eu bato no portal, eu renasço os inimigos. Acabei fazendo isso sem querer duas vezes já. Por causa que eu tô com os RNGs meio estranhos. Então eu não tenho decorado esses portais. Mas tudo bem, passou, passou. O ideal é não bater nunca neles. Agora tem o Boss do Quarto Mundo. O Boss do Quarto Mundo, ele... A gente também vai usar E-Frames. Mas não dá pra matar ele só com os E-Frames. Então a gente vai ter que parar o momento certo aqui. E se explodir. Aí, tranquilo. Muito bom. E o Mundo 5, pra quem não conhece o jogo, ele é bem diferente dos mundos normais. Ele é um torneio, certo? Então vão ter vários inimigos aí que vão aparecer. A gente vai ter que fazer um V1 com eles. Mas a gente vai fazer uma Strat que deixa eles impossibilizados de reagir. Que é bem tranquilo. Vamos lá. Primeiro eu mato esse. Que tem menos E-Frames que eu. Putz, isso é um problema. Vamos ver, vamos ver. Tá, tá safe. Salvei. Ele tá indo pra cima, o que é muito importante pra manipulação dar certo. Quando ele vai pra cima... Quer dizer que todos vão pra cima, certo? Então a manipulação do último, que tem que dar 5 hits nele. Ela funciona melhor. Primeiro, então, são 1 hit cada um. Então a gente vai dando 1 hit humilde em cada um. E a partir de um certo momento, os inimigos vão começar a ter 2 de HP. Então a gente vai ter que dar 2 hits nele. Assim. E depois do Penúltimo Bomberman, o último, ele tem 5 de HP. Então a gente vai dar 2 hits. E aí a gente vai ter que dar Stunlock nele. De uma maneira bem específica. Começando pra cima, o último inimigo, ele tem o chute, né? Então ele vai empurrar a bomba pra cima. Só que a bomba pra cima, ele fica trancado mesmo assim. E isso faz com que a gente possa dar Stunlock nele. Agora vai chegar o último inimigo. O verdade tá bom pra cima, por causa da RNG dos últimos que a gente viu. A gente tranca ele. E agora a gente vai dar Stunlock nele. Vamos lá. 1 hit. 2 hits. 3 hits. É isso. Essa foi a fight. Espero que tenham gostado. Agora indo pro último mundo. Mundo 6. O último mundo, então, ele tem vários padrões. Que eu não decorei ainda tudo. Até desculpa pra vocês, porque... Os Bombermans que eu jogo, o 1 e o 2, são os que eu aprendi de última hora aí, pra maratona. Então, eu 2 deles, eu não sou absurdamente conhecedor deles. Então, o padrão desse mundo aqui, eu não decorei todos ainda. Mas não seja um grande problema, tá? Bem de boas. Tome com o coração, inclusive, aqui. Os inimigos, eles só tomam dano quando tu fica nas costas deles. Então, é um pouco chatinho de matar eles. Opa. Tô tirado o bridge do portal. Se outro nasce ali, acabou pra caramba. Aí, acabou. Vambora. Uma coisa interessante também, é que na 6-6, tem uma pequena manipulação. Que eu vou ver se consigo acertar. Eu acho que é na 6-7, perdão. Eu esqueço, é, que nos outros Bombermans, a fase 7 já é de boss. Mas nesse Bomberman aqui, a fase 7 não é de boss. Ela é de fase normal. Então, nessa fase, é uma pequena manipulação pro próximo boss. Que eu vou tentar fazer. Vai ser a seguinte. Vou botar uma bomba aqui, entrar no portal, apertar Start. Quando eu aperto Start, aparece um coração. Em teoria, isso vai manipular a aranha agora. Vamos ver se deu certo. Vai me dar o RNG bom. Vamos ver se deu certo. Ok, foi destruída. E agora tem o final boss. Que é... Sobe se eu matar ele com a luvinha. Acabei errando. Check. Tudo bem. 1 hit, são 5 hits, se não me engano. Quer dizer, são 5 hits com certeza, mas às vezes a minha conta não dá certa. Também é um dano aqui, ainda bem que eu tinha um coração. Caraca, ele tá esquivandinho. 3. 4. 5. E é explodido aí. Então... Acabou o Bomberman 1. Espero que tenham gostado. Vamos para o 2. Tá estresse demais de forcar por quem? Cara, eu acho que o Peach Lova, que é outro brasileiro aí, que é o top 2 do mundo no Bomberman 1, que criou a manipulação da aranha. Mas bem-vindos ao Bomberman 2 aí. Bomberman 2, na minha opinião, é o que eu menos gosto. Ele tem umas mecânicas que eu não me agrada muito. Mas... Eu aprendi a gostar dele, de certa forma. A primeira fase aqui, ela é sempre igual. Eu sei onde tá os itens. Sei que tem uma bomba aqui. Sei que tem um pisante aqui. Uma coisa nova do Bomberman 2, é que em vez de só matar os inimigos e achar o portal, tem esses botões. Que você tem que apertar os botões pra... 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 Pra porta abrir. O que eu não gosto muito, mas é a minha crítica que acharam aí. Pra diferenciar os Bombermans. Não irei julgar. Então, muitas vezes, você tem que apertar os botões e matar todos os inimigos. E isso... É meio que puzzle, assim. Ele é meio lagado também, né? Só vão perceber... Eventualmente, bastante lag. Esse jogo realmente é bastante lag. Bastante lagado. Essa parte vermelha também, ela tem uma função que ela deixa a sua bomba com o máximo de fogos. Ela dá o... Mó bombão. Não. Fechou. Vambora. Bom começo, ele é bem mais... Tranquilinho. Sendo que eu esperei um pouquinho ali pra manipular esse inimigo pra ele tomar o hit aqui. Senão, ele não toma esse hit. E esse inimigo é bem, bem chato. Ali eu vou dar dois hits naquele inimigo com as bombas. Ele tem que levar dois hits pra... Pra morrer. E é isso. Terminou aí a fase. A zagada que o Mega Bomberman, cara... Eu acho que é, velho. Ah, eu não sei, na real. É uma boa dúvida aí. Bom, aqui tem uma luva que eu vou tentar pegar. É um pouco o RNG se ela vai aparecer ou não. Apareceu de primeira, muito bom. Se ela não aparecesse, eu teria que me matar e tentar de novo. Porque às vezes, como são várias bombas explodindo... A luva aparece e o fogo explode a luva. Mas deu bom dessa vez. Então, hype demais. Uma coisa legal desse jogo é que... Bom, primeiro... Infelizmente... 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 O chute não mata os inimigos mais, igual no 1. Mas a luva mata. Então, se você jogar uma bomba em cima do inimigo, você consegue irritar ele. Inclusive, vocês estão vendo eu jogar bomba pra esquerda, pra direita. Em teoria, sem rumo, mas... Se você jogar uma bomba pra cá, por exemplo... Ela cai lá no começo do mapa. Então eu consigo matar os inimigos que estavam aqui, lá de trás. Isso é uma coisa interessante aí desse bomberman. Aqui eu vou fazer muito isso. Eu vou pegar e jogar umas bombas... Pra baixo aqui, que eu consigo matar os inimigos lá na frente. Aqui, por exemplo... Tem uma parte que tem que instalar um botão. Que eu tento instalar por aqui. Aqui eu dou hit no inimigo com... A luva. E aqui também. Ali o botão tá estourado já. Então fechou. Só ir embora. Teoria. Eu estouraria o botão na direita lá. Como vocês viram. Com... Jando pra baixo, né? As bombas. E todas... Todas as... Os mundos tem um miniboss. A partir desse bomberman. E eu vou fazer uma manipulação aqui. Que eu vou irritar duas vezes ele com a luva. Assim. E vou irritar ele com a... Com o fogo. Dando três hits aí. E com você não fazer a... Nessa parte aqui já não tem mais como eu morrer. Eu não tô mudando. Aí eu pego o coração. O coração nesse jogo. E no um. Ele estaca. Então... Se eu pegar dois corações. Eu tenho duas vidas extras. Isso só existe nesse bomberman. E no um. O resto não é assim. Aqui eu vou usar a luva. Peraí. Peraí. Vou usar a luva pra dar dano nele. Como eu não tenho a bomber relógio ainda. A luva é a maneira mais rápida de dar dano no boss. Então a gente mata ele só com a luva. Vai ter... Dois bosses que a gente faz isso. Esse e outro. E aí o guerreirinho aqui foi de base. Então o primeiro mundo tá feito. O primeiro mundo é o mais difícil. O segundo é um pouco chatinho também. O primeiro mundo é o mais difícil. Então passamos ele. Já é um grande... Grande chance da rua tá indo muito bem. E agora começa com as partes que... A parte puzzle aumenta um pouco nesse jogo. Então por exemplo. Tem aquele botão vermelho que libera os botões que eu posso empurrar. E os botões que eu posso empurrar. Eles são importantes pra... Pra pegar os... Os botões, né? Eu posso empurrar os blocos pra pegar os botões. Perdão aí pela falta de... Ih, eu tô me dando aqui. É isso. Ok, eu tinha o coração. Tá tudo bem. Eu só tenho que tomar cuidado até o próximo coração agora. Porque eu tô me dando sem querer. Fiquei preso ali dos blocos que voltaram. A gente pegou a bomba espinho. Que era a bomba vermelha. Ali. Talvez ela não parecesse a bomba espinho. Mas ela era a bomba espinho. Mas nessa fase já tem a bomba relógio. Então a gente já se despeje dela aí. Opa e a bomba espinho. Tem que nós jogarmos uma sombra pra cá. Pra acionar o botão lá na frente. Tomando um pouco de cuidado porque eu tô sem coração aqui. Então... Tentando não ir tão na louca. Porque se eu morrer eu perco a bomba e o relógio. E aí o jogo desanda horrores. Mas por enquanto tá tranquilo. Logo menos eu vou ter acesso a outro coração aí. Vou ficar bem mais seguro. Vou jogar umas mãos pra trás. Porque eu consigo ativar um botão lá na frente. Eu joguei errado porque eu revivi o inimigo sem querer aqui. Nesse jogo tem a mecânica de reviver o inimigo. Quando você acerta a porta. O portão. Que tem na fase. Você revive o inimigo. Nessa fase aqui tem um coração inclusive. Eu vou tentar achar ele. Espero não ter explodido ele sem querer. Inclusive. Tá. Tá diferente. Eu tenho explodido ele. O que é bem ruim. Tá. Achei ele. Também em casa. Também em casa. Também encoracionado já. Safe, safe. Pra podermos voltar a jogar um tanto quanto mais rápido. A gente é obrigado a usar aqui os blocos. Pra. Chegar no botão. Não tem muito o que fazer. Tem que. Tem que só aceitar né. Nessa fase também tem o Bomb Pass. Que é esse item aqui. Que eu vou pegar. Em todos os Bombermans você quer o chute né. Porque o chute atara bastante o jogo. Mas nesse especificamente. O chute é bem ruim. Porque ela larga bastante. Então a gente prefere o Bomb Pass. Porque um sobrepõe o outro. Porque eles funcionam da mesma maneira né. Então quando você pega o chute por exemplo. Você encosta numa bomba. E ela é empurrada né. E o Bomb Pass você encosta e passa por cima dela. Então um sobrepõe o outro. Em teoria. Nesse jogo aqui o chute sempre sobrepõe o Bomb Pass. Então como a gente quer o Bomb Pass. A gente. A gente invita a pegar o chute. O máximo possível. Mas essa é a última fase desse mundo. A gente vai usar aqui a chaleira. Para a primeira vez na vida. Ela ajuda bastante lá na frente. Em matar os inimigos. Aqui tem um pouco de lag. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas é imperceptível. É que dá. Nesse ciclo aqui então. Vamos ver. O inimigo aqui. Mas. Tá de boas. Tem um pisante nessa tela. Que eu vou ver se eu consigo achar ele. Mas se não tiver aqui. Eu vou só deixar para trás e fé. É isso. Deixei para trás e fé. A vida é dura. Agora nós vamos ter o outro boss. Agora os boss. Em vez de a gente jogar a bomba em cima deles. A gente simplesmente vai usar a bomba em relógio. E estourar eles. Dessa maneira aqui. Os gini boss no caso. Eu dei uma parada. Porque eu queria pegar o coração ali. Que é um coração muito importante para a run. Inclusive em maratona mais ainda. E aí Esse boss é bem mais tranquilo do que os outros. Como eu tenho uma bomba em relógio. Eu já posso só fazer assim. Eu nem sei o que ele faz. Para ser sincero. Porque eu não joguei muito jogo casualmente. Ele deve fazer uns ataques massa aí. Quem quiser procura no YouTube aí. Infelizmente aqui não vai dar para ver. Vou pegar o micro-ondas aqui. Para fazer um café para nós. Ok. O terceiro mundo agora. Ele. Ele tem as molas. Que eu particularmente odeio essas molas. Desde o Boramã 5. Eu odeio essas molas. Tem uma mecânica nova também. Que eles são os inimigos roxos. Que eles não são. Eles não tem como matar eles. Exceto se eu apertar o botão ali do meio. Não tem como matar com bombas esses inimigos. Também tem os. Também tem os veículos. Você está vendo que o guerreirinho amarelo está com o veículo aqui. Você pode roubar dele. Vou roubar aqui. Pode zoar. Aqui ó. Hype demais. Mais hype. Isso aqui só há dois disso. Automatizado. Resiste casal desse jogo. Boa pergunta. Boa pergunta. Não faço ideias para ter ajudado. O rapaz aqui é toda autora baseada em quebrar os bagulhinhos roxinhos ali. Então é só destruir os sinalizadores. Não precisa matar ninguém. Então não dá para matar sem isso basicamente. Esses inimigos. Aí acabou a fase. Vambora. Mas essa fase aqui tem os tanques. E além dos tanques tem algo muito mais importante. Que é um coração. Eu nem posso pegar os tanques. Mas eles deixam você mais lento. Então a gente meio que não quer os tanques. Aqui o coração já. Eu posso sair embora. Só que meu pace está bom. Posso até pegar PB esse papo. Porque eu não fiz muitas vans desse jogo. Como eu falei. 1 e 2 foram os que eu menos treinei. Consequentemente. Não tem muitas vans dele. Agora um puzzle impossível aqui. Certo. Fechou. Rola muito isso agora no jogo. De botar botões intercalados. Que você tem que estourar de maneira certa. Para abrir a porta. Então é uma parte bem forte de puzzle desse jogo aí. Que acharam que ia ser ótimo. Aparentemente não foi muito bom aí. Só do Bomberman não gosta de pensar muito. Só gosta de explodir. E nessa tela tem. Um item muito importante para a Rucky. É o All Pass. E ela atravessa a parede. A gente vai procurar ele deveras bastante. E eu vou só. Tirar da porta ali. A bomba. Maçã. Tudo que eu não queria. É rapaziada. Vamos ter que entrar lá dentro. Aparentemente. O All Pass está lá. Vamos de submarino. Raipe demais. Esse é o RNG ruim no caso desse jogo. Ter que entrar aqui é bem ruim. Pede bastante tempo. Mas fazer o que? O All Pass estava tempo o suficiente. Para valer a pena. E muito mais. Nossa fase aquela complicada. Porque você pode cair na água. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Não tem coração que... Meu Deus. E esse foi o jogo, rapaziada. Espero que tenham gostado. Meu Deus do céu. Bom, eu pego todos os meus patins. Eu não sei se eu tenho coração agora. Essa água é muito idiota. Pelo amor de Deus. Nerf a água, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Estamos um pouco improvisando aqui. Eu realmente não estou acostumado nessa situação. Mas eu vou ter que recuperar algumas coisas. Eu estou na 3.6. Deixa eu dar uma olhada aqui. É a bomba e relógio. Infelizmente, estou na próxima tela. Cara, como que eu volto para lá, velho? Caralho. Morrolezão. Pelo amor de Deus, hein? Toda parabéns. Vamos pensar. Vamos pensar. Vem para cá. Cara, o jogo é impossível, velho. Eu estou surpreso aqui que eu vou... Simplesmente... Acabou o jogo para mim. Tá, ok. Passou, passou. Esse é o Bomberman 2. É, rapaziada. É, rapaziada. Infelizmente, tivemos problemas. Vamos ter que agora ficar com alguns backups. Filha dura. Inclusive, como a gente vai matar essa moça aqui, eu não faço ideia. Vamos descobrir na hora. Meu Deus do céu, cara. Morri. Ai, filho. Ai, ai. Cara, muito injusto isso, velho. Eu perdi meus corações, eu perdi a bomba relógio, eu perdi uma peça porque eu caí na água, velho. Eu odeio esse jogo, cara. Eu legitimamente odeio esse jogo, velho. E ela tá meio que dando dano ali, então tá me ajudando de certa forma. Ai, se matou, graças a Deus. Muito obrigado aí. Passou, passou, passou. Caraca, velho. Tudo bem. Tô sem coração aqui, inclusive. E, meu Deus. Como eu vou fazer esse boss? Fiquei sabendo que o 2 é o melhor. Ficou sabendo já por alguém que não é muito confiável, velho. Não vou te mentir. Podia ser pior, eu acho. Eu acho. Um fogo eu não perdi pelo menos, então isso a gente tem ainda. Tá, morreu. Graças a Deus aí. Vamos ter que começar a procurar backups agora, infelizmente, rapaziada. Vamos pegar... Algumas coisas nas próximas telas aí. Acabou de falar que o All Pass vai demorar a aparecer, hein? Infelizmente, temos um problema. Esse mundo aqui, ele tem muito inimigo escondido, e eles são obrigatórios aí pra passar de fase. Eles ficam sendo no mesmo lugar, então eu sei onde estão os inimigos. Por exemplo, aqui eu sei que tem o... Comejado que come, come aí. Aqui eu sei que tem uma rodelinha vermelha. E aqui eu sei que vai ter o guerreirinho ali. Guerreirinho ali, velho. Não sei descrever ele muito, não. Fechou, vambora. É, infelizmente, rip e pb, a gente vai ter a bomba relógio na 4-4. Na 4-5, na verdade. A gente vai ter... Uau, o pé só no mundo 5, então a gente tá bem triste aí. Mas fazer o quê? Ossos do ofício. Esses inimigos, eles não dão dano a esses azuis, mas eles te empurram. Então a gente não quer ficar... Numa situação que eles possam nos empurrar, basicamente. Tá bom, meu Deus. Ok. Vamos de boas. Outra coisa também que eles, nesse mundo, é uns switches pra ligar as plataformas. Então, aqui pra porta não tem plataforma, a gente tem que ligar aquele switch ali. Também tem inimigos escondidos, by the way, caso vocês tenham dúvida. Meu Deus, graças a Deus, eu tinha um chute. Ai, ai. Bom, estamos indo pra 4-3. E aí, talvez, aqui vai ter alguns patinhos e algum coração, o que vai dar uma ajuda. Mas, realmente... Vou ter que dar a vida nos outros jogos aí, pro teammate valer. Esse jogo aqui vai demorar um pouco. Mais do que esperado. Opa, água. Vou pegar umas bombas aqui, pra... Como forma de protesto. Aqui tem skates e corações. Pra me ajudar bastante. Ou era pra ter, pelo menos, né? Vai ter um inimigo escondido ali, inclusive. Eu vou prender ele aqui. Nice. Dois. Coração. Aqui vai ter outro inimigo. Dois. 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 Bom, a gente tem que tomar um lado com a porta ali. Então, nesse inimigo a gente quer bater nele só... Nessa situação aqui. Nice. Fechou, vambora. A água acabou com a minha Rave, é inacreditável. Os player-ups e RNG, a posição que eles estão é... A posição que eles estão é, mas nas fases que eles estão não, então eu sei o que tem nessa fase, por exemplo. Eu sei que tem um fogo, uma vida e uma bomba espinho, que eu já peguei a bomba espinho, então eu vou embora. Na próxima fase, tem uma bomba relógio, duas bombas, um fogo e três vidas também. Meu Deus, só voltou. A pessoa é de base, eu vou deixar umas bombas aqui pra matar esse e eu vou pegar minha rolê. Aqui tem uma bomba relógio, então eu estou tomando bastante cuidado pra achar a bomba relógio. Não estourar ela. E vai ter outro inimigo que é uma bomba vermelha. Cara, inclusive... Aqui, graças a Deus que eu peguei a bomba relógio, porque... Se fosse o último... O último item, eu teria que ativar a porta ali com a bomba espinho sem querer. Isso ia dificultar bastante, mas tá tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, só lagou um pouquinho. Passou, passou. Olá, Diego, graças. Tive aí também a runner de Bomberman, pra quem não sabe. Ok, nesse mundo aqui tem um coração. E inimigos escondidos. Meu Deus, não! Cara... Eu odeio esse jogo, velho. Ele tira todos meus corações, meus power-ups, porque ele me empurrou pra fora da tela, cara. Isso é muito injusto, velho. Eu odeio esse jogo muito, cara. Novamente estamos sem bomba relógio aí, hype. Mas a gente vai encontrar uma bomba relógio... Então... Agora pode ser um problema aí, cara. Não vou mentir. Agora temos um problema aí, velho. Sinto que estaremos com fogo um tanto quanto menor do que o esperado, velho. Pessoal que queria almoçar vendo o Bomberman aí, tá certo. Vou ser obrigado a aproveitar todos os fogos agora que eu tiver acesso, infelizmente. Vamos ver, vamos ver o que que isso vai acarretar, velho. Vai ter outra bomba. Vou formar, né, cara? Vou ter que ver o que tem aqui, porque pode ter fogo e bomba e eu vou precisar disso pras próximas fases. O coração também ajuda novamente. Meu Deus do céu, que fase da minha vida. Meu Deus. Morri, morri, morri. Sei, sei... E aí E aí E aí E aí Aqui tem encontrando uma bomba e um E um fogo que vai me ajudar a matar os inimigos Estou procurando E aí 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 O que na minha vida Ok. Aquele ali morreu graças a deus Esse daqui está a caminho. Está a caminho Nóis Sobrevivemos Quatro horas de estimate... calma rapazeira Calma Abre por favor Véi Por que tu não abriu cara Me fala que é esse daqui Puta era aquilo ali mesmo Tem que ativar aquilo. Diferente Não era aquilo, velho O que eu fiz de errado Mano, quem que acendeu essa daqui, velho Quem foi o cara de pau, velho Tá, calma, rapaz Calma, nós estamos indo pro boss Se a gente não morrer pro boss Tem uma bomba relógio, fogo Calma Tá tudo bem Esse boss é meio de boas Porque ele tem uma bomba não muito grande Ok, o boss Ele só forfeitou toda a luta Aparentemente É isso, vamos embora Tá, tem uma bomba relógio Temos foguinho da hora Três, especificamente Quatro bombas Estamos voltando a vida aí, velho O problema é que o próximo inimigo Ele é Uma pessoa feliz, cara E eu tô sem coração Isso é o único problema Tá, safe, safe, safe Tamo bem, tamo bem, tamo bem Tamo bem, tamo bem Calma Putz, eu tô nem com 17, 30 a mim É, molecada Vou ter que dar a vida Nos meus bomberman Mas tá tudo bem Tá tudo bem Vai passar Nós vamos ter um all-pass Nas 5-3, mano Até as 5-3 Nós estamos obrigados aí A jogar sem all-pass Cara Não poderia ser mais triste, rapaziada Ah, eu tenho coração Tá, safe Safe não, né? Mas menos triste Meu Deus do céu Ataque dos peixes assassinos Calma, calma Então, com all-pass Esses blocos não parecem blocos Por isso que Eu acabei estranhando bastante Calma Calma que tá toda uma Uma logística aqui, velho Calma aí Não, velho Isso não, cara Ah, teve pena de mim? Sei Muito bom Muito obrigado Tá, perdemos um coração Mas na próxima fase tem um coração Só temos que sobreviver Até achar o coração Pelo amor de Deus Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Nós sobreviveremos Vamos ligar a luz Porque aparentemente o peixinho Ele fica mais de boa Quando liga a luz Olha, ele fica mais slow ali Mais na vibe Peixinho miúde Peixinho miúde Com a luz ligada Tá Esse cara com a luz ligada Ela já fica mais Maduriçada, né Choice Dá um coração Pelo amor de Deus Jogo Só me devolve o meu coração O jogo Ok Coração 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 Tá Vamos sobreviver Vamos sobreviver Vamos sobreviver Na próxima fase tem wallpads E voltamos à vida normal Temos um coração Vamos ter wallpads na próxima fase Voltamos à vida normal Só não sei Se o teammate tá safe Quer dizer, não tá, né Só achar Wallpads aqui Lembrando que essa fase Ela tem um pequeno problema Que Ela tem minas escondidas Eu queria inclusive Muito uma luva Mas não tem nessa fase Aparentemente Olha, essa mina aqui Escondidona Achei wallpads Pelo menos Eu vou ter que jogar Sem luva Essa fase É meio Meio triste Não vou mentir Deixar um quebra também By the way Eu tenho essa dúvida Vou ter que descer Aqui Por causa Que eu não tenho a luva Meu Deus do céu Ok, sei Eu nunca cheguei Nessa parte Nessa parte Nessa tela Eu sempre usei a luva Calma aí Calma aí Ok Liguei a luz Não sei se isso muda alguma coisa Tá Fechou, fechou Posso ir embora Umas minas por aqui Não muito alegres Perdoa Nice Vamos embora Tá, temos ao pé Falta só a luva A luva tem na 5,6 O estimation Não é só pro 2 Uma boa pergunta Quem dera Essa fase é outra Que com a luva É muito mais fácil A gente se vira Sem a luva Aí Como que eu entro Ali sem a luva Ah, é por ali Tá Essa fase foi tranquila Podia ser pior Esse fogo Tá passando uma fome Aqui Agora é só morrer de novo Não, calma Calma 5,5 agora Tem vários nada E na 5,6 Tem o coração Uma luva Na 5,7 Estamos bem Já Pera que existe um skip Nessa fase Que sem a luva Não dá pra fazer Uma vida Me disseram Putz Perdi um coração Ok Ou será que dá Morri Parabéns Ai, 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 ai Eu adoro esse Bomberman Cara Muito bom É isso Adoro esse Bomberman Ótimo Bomberman Meu favorito É o favorito É, velho, não dá pro amor hoje não, velho Infelizmente Ficou ruim Ficou ruim, ficou ruim de plowmuro Ótimo Bomberman, cara Adoro esse Bomberman Melhor Bomberman Bomberman, esses são dois Meu favorito Bomberman Bomberman É, vou avisar o pessoal da estimativa aí Vou mostrar um problema aí, velho Não tem um problema aí Vou pedir desculpas de antemão aí, mas eu ocupo o jogo, velho Vou pedir desculpas de antemão aí, mas eu ocupo o jogo, velho Ué Falou de mexer aí, campeão Quanto é maravilhoso, eu vou jogar todos Se eu conseguir sobreviver a esse, basicamente Então teremos o 4 aí Ué, velho Ah, ele não tava andando por causa da mina, cara Genial esse jogo, velho Muito inteligente Muito inteligente aí Parabéns ao pessoal que fiz o level design aí, adorei Estou da mina aí, hype demais Parabéns Me mata, cara Me mata Não mereço isso A verdade é a mão do negócio Deu come-come, mano Fala aí, come-come Caralho, perigoso o fogo aqui Acabou, acabou, acabou Tá, a próxima fase Tem luva Tem coração Só quero sobreviver, mano Só quero sobreviver Nossa, a próxima fase Nossa, a próxima fase É essa fase, velho Tusss Bem Rapaz, é horrível de farmar item, velho Inclusive Pô, irmão Tá dificultando a minha situação aqui, cara Vou te mentir Ah, não importa essa fase de farmar item Porque na próxima vai ter luva também Tem coração Então vou farmar só os da direita ali Que é o que tem pra hoje Quando tiver lá A vireadora O jet está indo, meu patrão É, como que faz isso, velho Vamos ajudar a vida aqui Tá, pode ter luva e coração aqui Esperamos ter Os dois, né Preferente Não tem nenhum hype Tudo bem Agora é o boss O boss tem Coração, bomba e relógio Luva Então a gente volta melhor Do que a gente está agora Pelo menos Vamos sobreviver só Meu Deus Perdi o coração Perdi o coração, cara Não tô acreditando, velho Que deselegante Muito bem Muito deselegante Perdi o coração Tá, eu tenho luva Putz, mano Eu não tenho coração Nessa fase Tanto Tanto diferenciado, velho Esperemos sobreviver As escravidas Não sei se elas morrem Ou elas desaparecem Só Opa, calma Irmão Atirando Atirando Faz pediões no casual Exato Pede o braço aí, cara Nunca te pedi nada Ah, isso Obrigado Morri Ah Eu não tô acreditando Que eu morri, velho Tava tão lindinho, cara Nossa Isso vai ser diferente Rapaz Eu nunca fiz esse boss Ah, não Eu saio aqui Graças a Deus, moleque Graças a Deus Tá Tamo safe Tamo safe Interessante Interessante A gente já é o mesmo Inclusive Tem um coração Aqui Vamos relógio aqui A gente não é o mesmo Nada Vai pra lá Caraca Ele chamou o coração De novo, velho Parabéns, cara Tudo bem Tudo bem Tem duas vidas ainda E um sonho, rapaziada É a pirâmide É muita pirâmide, velho Puta merda Ah, vamos lá Calma, rapaziada Calma Tá tudo bem Só fica aqui embaixo Boas Vou pegar um braço Aí, meu copinho Scott Luma Talma Até p There Tão 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 Tchau, tchau. Não estou acreditando, velho, calma, 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 play twist aí, para os fãs, ah, moleque, calma, tem 1h05, tá safe, pô, só fazer WR em todos os jogos, Please, não me mata, oi, peraí, mano, please, passe pro boss, Vou rir pra caralho, vou ter que fazer o meu guapo do 3, velho, para o meu coração, velho, para o meu coração, calma, 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 tudo bem, Caralho, todo dia é isso, velho, ai, ai, Vou ter que ensinar um Garp do 2 para vocês, velho, infelizmente, não queria expor essa técnica secreta aí, mas vou ter que dar, tá bom, só foi a fight, Não é possível, cara, Ela se matou, mano, que pena de mim, Meu Deus do céu, me tirando, né, irmão, tá, será que eu, nossa, tá, relaxa, saideira, rapaziada, vamos lá, Se não for agora, a gente faz um Rung Warp secreto pro 3 aí, e ninguém, e todo mundo finge que deu bom, deu bom, Caralho, pega essa bomba, A boss fight é absurdo, Não, meu irmão, Essa é a boss fight, Não tem duas bomba, nem podendo, Não tem duas bomba, nem podendo, Calma, calma, tudo bem, Morri, Morri, Calma, calma, Estou sob controle, perdeu um braço, Está bem pra ele, está bem pra ele, hein, E aí, vem, Teus dois braços estão bem pra ele, hein, E aí, vem, Não faz isso comigo não, velho. Pra que, cara? Tava tão da hora eu e você aqui. Ó, maneirão. Calma, rapaziada. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Fiz isso pra formar mais fogos e bombas aqui, velho. Pra quem não entendeu aí, tava com fogo muito pequeno. Aí eu falei, pô, tem que formar mais fogo, né, velho. O relógio ali, velho. Sai daqui, irmão. Tá, agora é agora, agora é agora, rapaziada. Agora é agora. Tá, vamo lá. Essa vai ser a última chance, senão... Não tem como eu não passar esse boss, cara. Pelo amor de Deus, cara. Uma questão de honra agora, velho. Eu tô com coração, eu não tomei dano. Porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É só do jeito que eu gosto. Vamo se importando com meus sentimentos. Maravilha. Maravilha. Vai, passa uma muralha pra tu se fazer pra atacar e... Meu Deus. Maravilha. 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 É, as caveirinhas Hype. Tudo que eu queria pra minha vida. Peraí, mano. Tomei meu coração já. Olha a emoção. Tomei meu outro braço. Putz. Man, só vai de beida, cara. Só vai de beida, velho. Só para de me agredir, cara. É possível, cara. Tem vida infinita, velho. Bora aí, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tá. Se não for agora, a gente faz o Warp Apple SB3 aí. Não tem o que fazer. A vida é dura. O jogo é melhor que eu. E é isso. Meu Deus do céu. Parabéns aí, cara. Pra acabar com a minha vida. Tá de parabéns. Essa foi a Rare. Bem-vindos ao Warp May 3. O melhor jogo da franquia, 100%. Não aceito outras opiniões. Nesse jogo, a gente tem bastante influência dos Luys, que são os cachorrinhos aqui. Eu peguei o amarelo, que ele é o pior de todos. E eu quero ou o rosa ou o azul. Muito mais o rosa que o azul. Mas o azul é bonzinho até. Nessa fase aqui, eu tenho acesso a alguns Luys. No caso, dois. E eu já desafiei um porque eu não quero o amarelo. Eu vou tentar pegar o outro. Eu gostaria de pegar um um pouco melhor. Isso ajudam bastante na run. O rosa, ele tem um pequeno exploit, o bugzinho que tem. O glitch. Eu consigo... Abusar bastante dos iframes com ele. Que não é possível normalmente no jogo. Nesse jogo também tem a grande sacada de não precisar matar os inimigos pra passar de fase. O que é ótimo, porque... Eu posso só destruir as lâmpadas e entrar na nave. Que é a mecânica básica de compasso de fase nesse jogo. Peguei o azul, que é o segundo melhor. Eu preferia o rosinha, mas eu não vou ficar procurando o rosinha porque... Eu tô meio atrasado, se pá. Não sei de onde vocês estão olhando aqui, mas olhando aqui de onde eu tô, eu tô tipo uns 20 e meio atrasado. Confio nos próximos runners aí que eles vão conseguir suprir esse time loss aí. Caração bom. Esse foi o azul, como eu falei, vamos procurar o rosinha aí. Aqui tinha o chute que eu tava procurando. Já achei o chute, se eu já posso ir embora. O chute ele é bem importante nesse jogo, muito mais que nos outros. Porque ele não dá dano, mas ele reposiciona a sua bomba. E você consegue parar a sua bomba com o X, caso vocês não saibam. Isso ajuda muito também. Eu vou querer procurar um rosa, porque eu quero mostrar pra vocês o trick que o rosa consegue fazer. E também eu perdi sem querer o meu azul. A gente quer fazer bastante chin, enquanto a gente não tem a bomba e relógio. Que uma bomba explode a outra, e assim acelera bastante o ritmo da destruição dos blocos. Aqui eu tô procurando um ovo aqui nessa fase. E aí eu vou procurar os meus últimos blocos, aparentemente. Porque... O RNG está cooperando rosa. Isso não é rosa, mas... Ele é dura. Bom, eu não me importo de perder os luis aqui, porque... O verde é bem inútil. No final do jogo, o verde é muito bom. Mas nessa etapa do jogo, o verde é inútil. Quer dizer, inútil é complicado, né? Mas ele é bem pior que o rosa e o azul. Então eu realmente quero o rosa e o azul. Dá para bom com o X, dá para bom com o X. O que é isso? O que é isso? Bom, esperamos que os próximos jogos não deem tanto problema. Já vai ter um coração. Eu não quero pegar o atravessa-bomba ali, porque ele sobrepõe o chute. E o chute, como eu já falei, ele é muito importante nessa run. Eu tô procurando bastante um coração. Tanto para eSafe quanto... Normalmente a gente procura mesmo. Se você morrer, você perde todos os itens como rolou no 2, né? E isso... É bem perigoso. Mas o RNG realmente está diferente aqui. Parabéns aos envolvidos aí. Ótima RNG. Vai ter mais um ovo. Espero achar ele logo. Espero achar ele logo. Qual a chance, né? Tá bom, vou botar ali. RNG. É isso. Sem nem o que falar pro jogo aí cara, é muita gente boa, pessoal que fez o jogo aí, parabéns. O marrom é o mais inútil junto com a amarela, então a gente não quer o marrom e a amarela de jeito nenhum. E estamos aqui com o marrom e pegamos a amarela também. O primeiro boss do jogo que é o Tanook, se você olhar no olho dele, ele se transforma em fantasma, então o que a gente quer fazer é nunca ficar alinhado com ele. A gente quer só usar o chute então pra parar do lado dele e ele fazer essa animação e tomar o hit. A gente não quer, em hipótese alguma, alinhar com ele, pra ele não se transformar em fantasma e atrasar a luta. A luta é bem tranquila se ele não virar fantasma. Essa foi a luta, espero que tenham gostado. E a gente se posiciona aqui também, nesse exato local, porque o Louie ele anda até lá se não se posicionar ali, então se a gente estiver perto do trigger da dancinha do Louie ali é mais rápido. O Louie ou o Bomberman, né? Independente. Aqui vai ter outro Louie, então eu já vou livrar desse. Rosa, por favor, pelo amor de Deus. E bom, o Louie é um dos principais fatores de RNG desse jogo. Tem bastante grande de RNG no começo, pra pegar o Louie rosa no começo da run. Pra salvar o máximo o tempo possível. Vamos usar o poder do Louie marrom aqui, super útil. Uhul! Super útil. É exatamente, o RNG dos cangurus é inútil ao marrom e amarelo. O marrom ele bota uma linha de bombas que a gente não usa pra nada. O amarelo ele chuta bloco que não usamos pra nada. O verde ele corre, então ele é okzinho. E o azul ele dá um soquinho que é muito bom pra acertar as lâmpadas de longe. E o rosa ele pula e dá pra abusar dos iframes com um glitchzinho. E ele vira o melhor. Basicamente. Porque o azul ele depende um pouco da posição dos blocos pra acertar o soco. Enquanto o rosa só destrói tudo. Que é, em teoria, mais garantido que vai dar bom. A tela tem um... Um skates que eu quero pegar. Porque a velocidade na joga é muito importante. Vai estar no ultimo local novamente aqui. Aipe demais. E aqui vai ter outro ovo, velho. Eu gostaria muito que o ovo fosse o rosa. Se não for pedir muito. Gostaria muito que o ovo fosse o rosa. Vamos ver qual que vai ser. É isso. O problema desse jogo é que ele brinca com seus sentimentos aí. Sobre luz. Ah, tudo bem. Fazer o que, né? Já estamos meio overestimate aí. Na dúvida, a gente tira os cinco e finge que era só os quatro primeiros, né? A gente finge que os cinco nunca existiu aí. E tá tudo certo. Até porque os cinco é um remake dos outros, né? Então não tem porque jogar os cinco, velho. Já tem as fases dos cinco nos outros movimentos que eu mostrei aqui. Tá safe. Tem que andar no carrinho aqui porque... Tem que andar no carrinho aqui porque... Tem que andar na posição ruim ali. Que é divertido também. Em teoria. Nessa tela era muito importante que... A gente tivesse o azul ou o rosa. Mas como a gente tentou, o Horizon não teve. Meu Deus. Ok. A gente só aceita e papia o carrinho. Se tivesse o azul ou o rosa, a gente poderia... Chutar a bomba pra esquerda e pra cima, no caso. Ou pular ali e entrar ali. O que acelereia bastante essa fase. Mas... A vida não quis nos dar o azul ou o rosa. A gente só aceita. Aqui foi a spike bomb. E essa foi a tela inteira da spike bomb. Porque agora a gente vai ter a bomba em relógio. E a spike bomb vai ficar inútil. Se eu encontrar ela, né, velho. Novamente, RNG patrocinando a run. Muito mute. SB5 skip. Ó, vamos lá, rapazada. Se vocês pudessem escolher um Bomberman pra não ter aí na Pentathlon. Seria o 4 ou o 5 aí, velho. Votação aí, velho. Não que eu vá fingir que não existe, velho. Hipoteticamente. Falação aí. Falação aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá, aqui tem o ovo. E eu vou encontrar. O azul ou rosa. Que eu não aguento mais. Esse tratamento do jogo, velho... Muito obrigado, cara. do jogo, você é o amor. Bom, o Lui, Azul e o Rosa ajudariam muito aqui, porque você poderia pular lá pra dentro ou chutar as bombas. Aqui também tem um pisante, então enquanto a gente é obrigado a vir pra cá, porque não temos o Lui certo, a gente pode ir também formar ele, o que não é de tudo ruim. Seria o 2, porém esta tarde logo o 5? O 4? Ah, inclusive esse é o Zezinho, de fato. Bom, esse boss tem uma pequena manipulação, se você ficar na frente dele, ele sempre te dá os mesmos padrões, e ele tem um padrão que ele trava a tela e impede você de irritar ele. E esse padrão não é um dos que a gente quer, que é o que ele acabou de fazer. Mas se a gente ficar aqui, ele sempre dá ou as mãozinhas, ou a guspe dela, mas eu vou ter que sair porque ele ficou muito pra baixo agora. E aí, estamos com um problema a mais aqui. Passou, passou, passou. Passou, passou. No fundo, tu é guiado o Zezinho. Vem lá discordar. Vem lá. Bom, essa é a última fase que a gente vai... Esse cachorro tá todas as bombas que hype. É... é hype, mas é inútil, né? Esse mundo é o último que a gente vai... farmar itens, né? Ele tem os itens finais que a gente precisa, que é a luva e o allpass. E aí, agora? É, mano. Patrocinou a gameplay aí, o Zezinho. Não tem o que fazer. Cadê? Parabéns. Esse era o último ovo que a gente ia pegar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ô Dunk, faz uma votação pra gente aí, velho. Votação humilde. Nesse jogo, graças a Deus, o homem sabe nadar. Por isso que ele é superior. Inclis... Os bad men. Aqui tem a luvinha já. A gente pode perder o cachorro pra sempre. Vão ficar mais cargando a vida. E é isso. Depois que a gente pega a luva, os cachorros ficam piores, porque a luva é muito forte. Então a gente... Faz uma votação assim, Dunk. Se, hipoteticamente, eu precisasse não jogar algum Bomberman pra salvar o teammate, Qual Bomberman as pessoas preferiam que eu jogasse? Ou não jogasse? Hipoteticamente, cara. Hipoteticamente. Eu vou ficar mais caralho. O que mais? A gente vai pegar a junta de uma futebol? Exclui os cinco já Jogo quatro? Pensar no seu caso hein, pensar no seu caso Ó, o quatro e o cinco levam mais ou menos 35 minutos Tamo com 1 e 30 no mundo 3 do 3 Acho que tá safe hein, acho que dá tempo Tchau Tchau Passou fome aí? Ou uma cincha? Baseado em que cara? Vamos lá Terceiro boss do jogo, temos o Blastoise Trinta e cinco minutos vai dar uma hora e cinco Falta o quê? Dez minutos nesse daqui Pint min de time loss aí Safe Um Blastoise, dois padrões O da nuvenzinha Que é esse E o da aguinha A nuvenzinha ela prende em você e Não sei o que, e te deixa lento aparentemente E o da aguinha te leva pra Onde Deus quiser É Esse também é o único boss que dá pra você escrever uma letra Enquanto ele tá morrendo sem perder tempo Aqui por exemplo ele vai falecer, eu vou escrever aqui ó D de Dekton Arte pura Viu alguns mapas pra jogar Eu tô jogando os cinco Boromens em seguida O Rigardo Não é só os três não Encerra nesse tá safe? Como assim? Encerra nesse tá safe? Me Puts, achei um Um Louie que eu não queria achar no meio do nada ali velho Hype Que O velho Tá quadrado Mano, é quadrado como que vai ser O velho Ótima homenagem, muito obrigado Só o Nart aí tem visão artística apurada aí velho Infelizmente aí E 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 aí Quando tem uma fada pra acabar o três Só tem jeito de saber, Nath. Só tem jeito de saber. Quando acabar o 3, se eu for jogar os 2, vai faltar cerca de 33 minutos. Se eu for jogar só o 4, vai ser 20 minutos. Se eu for jogar só o 5, vai ser 13 minutos, mais ou menos. Passam só as contas aí, viewers matemáticos. Você está me tirando, né? Você faleceu, aranha, porque você interrompeu minha run. Na bomba que você guia é a do 5. Nesse não tem bomba que segue, não. Vamos dar o 5 já que é curtinho? Humilde, humilde. Ele está desmerecendo achando que eu não vou acabar em 5 minutos do jogo, véi. Talvez eu não acabe em 5 minutos do jogo, véi. Talvez eu não perder. Então vamos fazer o 4 skip aí. Uma stretch nova aí que eu aprendi aí pra essa run. Exato, sim. Então os Bomberman, tá? Sei. Também que eu não queria aquele coração, velho. Senão eu ficaria incomodado de perder ele. Opa, tropecei. Com licença. Opa, tropecei. Com licença. Não é opção. Ahn, todas as fases sem o Lui são mais rápidas. Eu esqueci de perder ele, mas nessa fase aqui, prejudicou bastante não ter ele, então acabei sacrificando mesmo aí, em prol da velocidade. Com licença, você tá meio abusadinho, né cara? Tá de boa aí, pai. Vim aqui só pra ver, o 4 foi iludido, mas o 5 passa pelo 4, rapaziada, calma aí, tá 6. O 5 passa pelo 4. Agora temos os Los Hermanos. A gente quer sempre ficar perto do magrinho, porque ele joga um chapéu, em formato circular. E esse chapéu, o range que ele vai cobrir, aonde ele vai pegar é baseado na sua posição. Então se ficar perto dele, quando ele for jogar o chapéu, o range de chapéu é bem pequeno. Por exemplo aqui, ó. Temos aí o chapéu pequenininho. Tomei dano de alguma coisa. Tá, eu to meio dano, vou ter que pegar um... Ô, louco! Normalmente chapéu aí para os fãs. Eu vou ter que pegar um coração nesse mundo aqui. Pegar um Luigi Safety. E aí... ... Eu vou ter que fazer a volta na quadra, se pá. E aí... Não pode não morrer Caraca, com licença rapaziada O trânsito tá complicado hoje em dia Quanto boneco Calma Ok, passou, passou, passou Eu peguei a energia meio ruim aqui Então Tive umas dificuldades a mais Sim, sim Foi o USB 2 Melhor jogo da série Com certeza, adorei Buscarei o VoD depois Recomendo que não o faça É, foi a água A água é ridícula, velho A mecânica da água é muito ridícula, velho Tô descendo, só passando Sem violência É, rapaziada Vou ter que Matar uma rapaziada Entendido Vamos, YOLO E aí 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 emocion E aí E aí Ó E aí E aí Com licença. Esse é online, quer tomar fácil campeonato? Não, esse é o 3, pô. Esse é o 3 Super Nintendo. Ah, ó. Estou fazendo com consideração que eu acabaria em 11 minutos, o 5. Eu tenho... 6 aqui no cu. 3, tá 6. Aqui tem um coração. Caraca, não tinha coração, velho. Ah, não tinha coração, né? Acerto. Calma. Opa, não! Não sei, gente. Inclusive, o Zezinho voltou aí. Xeraz vai pro Zezinho. E aí, o Zezinho voltou. Vou usar o poder dele pro Fláquio Na Inuit aí, velho. Bate meu poder. Me ajudou. Zero coisas. Meu Deus do céu. Existe. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Leo, dois minutos. Novágora. Tá safe, eu acho. Aqui tá safe. E o teammate vai ficar de boas. Vamos. Putz, mano. Tá de parabéns o RNG desse chegou hoje, velho. Tá de parabéns pra caramba. Tchau. 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 Vamos tirar os aí a sói pro Mega Bomber Man e Burns II. Prendi os ossos percussores aí do lag. Um e quarenta e cinco. Vamos ver, velho. Ainda vou ter que me dar ao luxo de procurar a bomba e relógio na segunda parte. Será que dá? Essa paixão tá dando muito não, velho. A fight foi. 1 e 46. Hum, vai ficar perto aí, mano. O som está mais natado que o vídeo. Prove, velho. Eu vou ter que procurar a bomba e relógio na segunda tela. Pô, queria aquele ovo não, vou mentir. Fazer o que? Tá meio dano, tá ótimo. É, vou mentir pra vocês que deu uma azedada aí, velho. Deu uma azedada. Tô sem coração, sem bomba e relógio. Com bomba e relógio. Sem louis, by the way. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem vai ficar com bomba. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu queria irritar essa bomba aqui. Ok, acho que estamos vivos. Eu vou matar esse inimigo porque eu não... Às vezes ele buga o range dele, então não é bom. Ah, fica aí então, irmão. Quer ficar vivo, fica vivo. Tu tá merecendo aí, velho. Um dia de mim... ...mata nessa situação. Meu Deus! Desbala aí, irmão. Tá... Ok... Um bagoto ali. Amada por todos. Vamos amar as partes do jogo aí. O Panaboz usa. O sonho de dar um underestimate morreu. Mas dá pra dar um underestimate humilde. De 5 minutos sobre o underestimate é humilde. Tem o Lui nessa fase. Eu tava querendo achar ele. Mas o jogo, como sempre, não, tá sendo muito legal comigo aí. Hoje ele tá bem mais droga do que o normal. Achei. Posa. Pô, agora, guerreira. Agora tu me brota, velho. Achei. Calma. Calma, calma, rapaziada. Tudo bem, tudo bem. Calma, calma, rapaziada. Descendo, só passando. Ai, ai. Esse é o Bagora. Tá na bola do jogo, by the way. Bom, a gente tenta deixar as bombas dele no mapa. Porque se elas se mantiverem no mapa, ele não dá a RNG desse escudo aí. Que ele deu agora. Não se... Também. Deixa no mapa pra fazer isso comigo, velho. Eu dei um hit a mais nele do que o normal. Por causa da bomba no mapa ali. Ok. Agora falta só o Robô Gigante. Esperemos sobreviver. Meu Deus do céu. Por que, cara? Joga o braço, velho. Só joga o braço, velho. Muito obrigado. É a posição errada, meu guerreiro. Aí. Muito obrigado. Bom, essa é a manipulação... Do boss. Final. Bote uma bomba na frente dele. E estoura no tempo certo. Ele só joga o bracinho pra sempre. Espero que tenham gostado aí. Esse foi o boss. Temos... 8 minutos pra terminar um jogo que o WR é 10 minutos. Passei. Não tem como dar errado. Nesse jogo a gente joga com os dois players, mas não pode usar o segundo player. O segundo player é usado unicamente para a gente ter mais itens nas fases. E o principal que tem na fase que a gente quer é atravessar a parede na 2-1. E depois do cachorro. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O segundo… É isso. É isso. É isso. Só bater o WR de boassa, de boassa. Neste jogo tem bastante airframe também, igual o 1. Mas, não tanto. Então, a gente vai usar bastante isso no começo, até pegar os itens que são os Shoot While Pass. Que a gente não pode mais usar isso, porque se a gente morrer sem querer, a gente perde eles. A gente não quer perder eles. Não igual no 2. Deu uma traumatizada novamente. Sim, esse tinha bomba que segue, exatamente. A bomba que segue tem no jogo, e eu não quero pegar ela, porque a bomba relógio é um pouquinho melhor no final boss. Nessa fase eu vou matar propositalmente, porque eu quero dar dano nos inimigos, e eu quero inclinar essa parte aqui que eu estou aqui, que é a parte do portal. E assim eu consigo... Até soportar mais fácil depois. Hum, perdi esse espizante, infelizmente. E agora temos o final boss do jogo. O final boss do jogo é o cachorro aí, e ele bota as minas, e ele é muito mais rápido que a gente, o que faz uma luta complicada. Nessa fase eu tenho o chute, que você quer bastante o chute também. Então, ele pode roubar o chute que eu acabei de pegar, pelo menos. Então deu bom. Vou fazer um bagulho que o Xana gosta muito aqui, mas... A vida é dura. Vou farmar um pouco só para garantir que eu vou ter as coisas necessárias para o resto do jogo. E eu revivo o segundo player, pelo fato de que agora nessa fase vai ter o item que é o All Pass, que ele atravessa a parede. Ela só aparece com o segundo player vivo. E ele acelera muito a run, em geral. Bom, tem as molas do 2 aqui, inclusive... Ah, isso é importante. O Bomberman 5, ele tem fase de todos os Bombermans. Esse daqui é o do 2, por exemplo. Do mundo 2, né? Cada mundo remete a um Bomberman. O mundo 1 era do Bomberman 1, o 2 é do 2, o 3 é do 3, o 4 é do 4 e o 5 é do 5. Eu vou pegar o Lui, porque... Ok, tudo bem. Eu peguei o Doggers aqui. Queria pegar o Chiteiro, que é o verdinho. Para lutar contra o Boss, que também é o Chiteiro. Esse daqui é o Marrom, tá? Ele bota... O poder dele é o do Marrom. Ele joga várias bombas em linha. Ele é inútil na run, mas ele é um... Não vou ir a mais. O que a gente quer no Chiteiro aqui é... Prender ele. E a gente consegue matar ele e a gente pega o Fogo Golden Fire também para algumas fases na sua frente. Bom, tem 3 minutos aí para terminar o jogo. Tá safe. Esse mundo aqui é do 3. Vocês vão ver a maquininha aí do mundo último, o mundo do 3, por exemplo. E os vulcões do mundo 2 e do 3. Tem cartolinha, de fato, tem cartolinha. Nessa fase, o fogo dourado é muito importante para acertar todos os inimigos antes de acabar os frames de imensibilidade. E agora tendo a última fase do 3 agora, que é a fase da neve. E aí, fiz um I. E aí, fiz um I. E aí, fiz um I. Aí, eu vou pegar raiva. Eu vou pegar uma bomba de bomba de bomba de bomba. Mas vou pegar a bomba de bomba do jogo. Ok? Há que tem uma bomba de bomba de bomba. É a melhor bomba do jogo. Então, eu consigo escolher quando eu estouro ela. E deitado? E deitado, pô. Igual o Beto. Vou perder o Luya aqui porque a próxima fase a Luga é muito forte. Então teria que entrar lá no meio da fase. E agora temos o Boss do Mundo 4 aí. Esse foi o Wonder Man 4, espero que tenham gostado. A gente quer prender ele aqui pra ele perder o Dog primeiro. A gente comba ele. Dessa maneira. E a gente vai fazer um ciclo de bombas. Ia fazer, né? Um ciclo de bombas. Então. Emoção, emoção. Vou fazer um ciclo de bombas aqui pra que ele sempre tome hit. Então a ordem que eu boto as bombas aqui é bem importante. Ele não tem espaço pra fugir. Ok. Foi de base. A gente vai ter uma... Uma Rematch Bomb na próxima fase. Só reviver o Guerreirinho aqui. Que tá safe. Vamos sobreviver. Vamos passar uns 5 min do Estimate aí. Mas... A vida é dura. Peço perdão aos envolvidos. Podia ser pior. Podia ter o 4. Outro. Mas esse é o mundo 5. Que rematch ao Bomberman 5, né? Que eu, praticamente, acho o pior mundo. Porém, quer ver que pareça. Então, parabéns quem fez os mundos novos aí. Tem muitas mecânicas de destruir alguma coisa para fazer a fase, então nessa fase aqui é os relógios. Eu realmente acho, ok, temos aí, ah, eu morri né, pode crer. Opa, lançandinho, passou, 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 foi a fase. Eu estou sem alguns itens importantes, então eu vou ter que improvisar um pouco aqui. Não sei que tem um AWP nessa fase, tem a bomba perseguidora também que eu não quero pegar. Ok, bomba perseguidora, eu não quero pegar. Ó, a peça está ali. Voltamos. Tá, aqui geralmente eu usaria uma stretch diferente, mas como eu estou... Eu estou sem a luva, eu vou ter que fazer isso. Até que foi melhor do que eu esperava. Podia ser pior. E agora é um problema essa parte aqui. Sem a luva, eu dependo um pouco de RNG na real. Pena dos discos acertarem os inimigos. Vocês vão cooperar. Esse daqui já foi. Ô, louco, falta só esse daqui, ó. Esse daqui. Bora. Ih. Deu bom não. Ó, agora hein. Safe. Safe, molecada. Muito bom os discos aí, muito obrigado ao apoio. E na verdade temos outro problema. Eu não tenho luva, Luna, eu morri, velho. Eu peguei na Iron Mask, mas eu morri na fase do reloginho. Mano, o final boss vai ser diferente, rapaziada. Mas por enquanto vamos lá. Tudo indica que eu vou terminar o jogo em 2 minutos. Então o pessoal aí que... Do overestimate aí... Tá tudo bem, vai passar. Setup rapidão aí vai resolver isso. Mas essa é a primeira parte do final boss. Ele tem... Três partes. No good engine. Que eu tô pegando o good engine, que é obrigatório nessa categoria. Não é obrigatório pegar o 4 aí, mas... Não sei se a gente esquece. Não tenho nem chute. Então você não vê o final bom aí, que é o... Que o fundo ali fica vermelhinho. Essa é a segunda parte agora que ele dá uns dash em você. E a gente quer... Acertar dois hits nele. Um no começo. E agora. E um no final. Acabei não acertando, porque o primeiro hit é sempre um pouquinho mais embaixo. Agora foi. Quando ele dá a barrigada, a gente se atira pra fora da tela. Ou tenta se atirar, né? Aí não toma o stun dele, que geralmente a gente tomaria. Tá, agora a gente tem um problema. Em teoria... A gente usaria a luva... Daqui pra dar stunlock no boss. Temos a luva? Não temos a luva. Então a gente vai rezar. Milde, milde. O que é padrão do boss é soltar um reloginho que pausa. Ele pode pegar, inclusive... Meu Deus. Ok, calma. Safe. Esse foi o boss. Pode cortar. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E é nóis. Valeu, valeu demais. Obrigado por assistirem. Perdão aí. Espero ter gostado de todos os Bombermans, inclusive o 4. E é nóis. Valeu, valeu. Boa moça pra geral. Boa moça pra geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.